Sonhos aprisionados, nessa torre, ilha, correm soltos, mar de marfim, por dentro. Dedicar cada dia, entre tantos inúteis momentos, a afinar cada gesto, palavra, cor, o sentimento. Nadar no vazio alheio, movidos por nosso sonho, claro e tácido, acordar como ouvido, da mente em movimento. Nesse castelo, nossa praia, essa coragem, nossa, sua presença, acende. Um mundo raro, um sonho claro, doce e fecheio, sem resposta. Sonhos, vida. Sonhos, vida. Sonhos, vida.